Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como ganhar roupas, acessórios e produtos grátis da Aishen toda semana. Vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre como funciona o teste gratuito da Aishen. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como ganhar produtos da Aishen no teste gratuito toda semana. Vou te mostrar como funciona e como participar. Eu sei que existem muitas dúvidas sobre o assunto, então vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é que só existem duas formas de ganhar produtos grátis da Aishen. A primeira delas é fazendo parceria e a segunda é participar do teste gratuito da Aishen. Se você, assim como eu, ainda não é influencer, não atende os requisitos para fazer a parceria com a Aishen, o jeito é a gente participar do teste gratuito. E o que é o teste gratuito? Ele é um evento que ocorre toda semana na Aishen, onde a Aishen sorteia vários produtos. São muitos produtos que a Aishen sorteia toda semana, como roupas, acessórios, produtos de casa, de cozinha. Toda semana você tem três chances, você pode escolher três produtos toda semana. Se você ganhar algum desses produtos, você precisa fazer uma avaliação bem detalhada desse produto, com fotos e uma descrição completa, porque assim você aumenta suas chances para ganhar novamente. Aurora, eu nunca ganhei. Quais são as minhas chances? Se você nunca ganhou nenhum produto do teste gratuito, não desanime. O importante é você participar toda semana. E toda semana você tem três chances, tá? Então, se você participar toda semana, as chances de você ganhar são bem maiores. Eu nunca ganhei, porque é bem difícil participar. O que eu preciso fazer para começar a concorrer, para poder participar. Bom, se você ainda não tem conta na Aishen, faça sua conta e bora com meu celular. Estou aqui no aplicativo da Aishen, e aqui você vai ver uma barrinha com vários quadradinhos. Você vai passar aqui para o lado, e você vai ver a opção de teste grátis. Vai ficar um presentinho escrito teste grátis. Você clica, e aqui vai aparecer vários produtos. Esses produtos aqui estão sendo sorteados. Lembrando que você tem apenas três chances. Então, você precisa escolher bem os produtos que você quer, porque não tem como desfazer, tá? Ó, eu vou escolher aqui três produtos para me mostrar para vocês como funciona. Eu vou escolher aqui essa paleta de sombra, e vou clicar aqui em teste gratuito. Depois você vai clicar aqui em próximo. Pessoal, uma coisa muito importante é que se for alguma roupa, você vai precisar escolher certinho o seu tamanho, porque eu acho que não tem como trocar, tá? Então, você vai escolher o seu tamanho bem certinho, e depois você vai clicar aqui em próximo. Aqui você vai confirmar o seu endereço. Confirma bem certinho o seu endereço. Se você tiver vários endereços, coloca o endereço bem certinho da sua casa, tá? E clique em enviar. Olha bem certinho os produtos que você quer. Deixa eu passar mais para baixo e mostrar para vocês. Aqui tem essa opção de mais. Se você clicar, vai aparecer mais produtos, ó. Você escolhe bem certinho o que você quer, tá? Eu vou escolher também essas esponjinhas aqui de maquiagem. Próximo. Confirma o endereço e clique em enviar. Agora eu vou escolher uma roupa para mostrar para vocês como funciona. Escolher uma roupa aqui. Deixa eu ver. Vou escolher esse conjuntinho aqui de dormir. Vou clicar aqui em teste gratuito. E aqui você vai escolher o seu tamanho. Toda vez que você clicar em cima de um tamanho, vai aparecer as medidas certinhas daquele produto. É muito importante que você saiba as suas medidas, tá? Para você comprar roupa não só na Shein, como também em outras plataformas. Muito importante que você saiba as suas medidas para evitar que você peça reembolso. Eu vou escolher aqui o tamanho S, né? Com o tamanho P. E vou clicar em próximo. Vou confirmar o endereço novamente e clicar em enviar. Acompanhar os status do seu pedido, você vai clicar aqui em cima nessa opção. E aqui vai aparecer para você pendente. Até porque o sorteio ainda não foi realizado. Aqui são vários que eu tentei e falhou. Escolhi vários produtos e todos eles falharam. Quando aparecer essa mensagem aqui, falhou, é porque você não ganhou dessa vez, tá? Mas continue tentando como eu falei para vocês. Se você ganhar, vai ficar uma bolinha verde escrito aprovado, ok? Agora, uma coisa muito importante. É que se você ganhar o teste gratuito, algum produto do teste gratuito, tá? E você fazer a avaliação, eu preciso te informar uma coisa muito importante, ó. Uma vez que o relatório é aprovado, você receberá uma recompensa de 20 pontos. Você fez a avaliação e a sua avaliação foi aprovada, você vai ganhar 20 pontos. Se o seu relatório for identificado como de alta qualidade, você receberá 100 pontos e aumentará as chances de receber um novo artigo de teste. E é aquilo que eu falei para vocês, se você fazer uma boa avaliação, além de você ganhar pontos, você aumenta as suas chances de ganhar novamente, beleza? Eu espero muito que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!